Fala galera Tricolor, tô aqui para um bate-papo rápido, ainda pé da vida, muito mesmo, mas a vida tem que seguir, correto? Bola pra frente, também não é pra promover caças bruxas, entretanto a gente não pode ser idiota, que é o que a diretoria do Fluminense faz com o torcedor, saiu agora uma matéria no GE, que o Fluminense faz o mapeamento do mercado, pra reforçar o elenco, porra, aí tá fazendo mapeamento, a janela vai abrir agora, a janela de transferências, o Fluminense ainda tá estudando, tá fazendo mapeamento, passaram aí cinco meses, todo mundo apontando as carências do elenco, a torcida que tem sido esculhambada, até por influencer Tricolor, é brincadeira, porra, a torcida apoiou pra caramba, segue apoiando, não vai ser essa eliminação que a gente vai deixar de apoiar, olha quantos Tricolores vão pra Buenos Aires na próxima quarta-feira, é papo de mais de três mil, e ainda vem otário falar da torcida do Fluminense, tá de sacanagem, o engraçado é que vai uma legião atrás de um ou outro aí, é brincadeira também, às vezes a torcida merece algumas figuras meio, merece, é influência, é dirigente, o pessoal fica babando o ovo desses caras, ninguém cobra a diretoria, a diretoria tá mapeando o mercado, pra quê? Pra trazer Thiago Santos da vida, pagando uma fortuna, ninguém aguenta mais isso não, presidente Mário Bittencourt, Fred também, que é ídolo, mas tá aí na gestão de futebol, também tem que ser cobrado, todo mundo, Mário Bittencourt, Fred, Paulo Angione, eles são os caras ali, a famosa cúpula do futebol, do Fluminense, tem que cobrar desses caras, que no final das contas são eles ali que assinam tudo, assinam o cheque, tudo, então assim, é muito fácil cobrar da torcida, chamar a torcida disso, daquilo, mimizenta, torcida de Nutella, só sabe reclamar, vai pro cacete, porra, a gente reclama porque a gente ama, porra, porque a gente banca essa porra do Fluminense, a gente é sócio, a gente, porra, é, é, adquire produto oficial, camisa tá cara pra caramba, mas, porra, a torcida compra, porra, não pode mais falar, porra, por causa de um, de um, de um Zé Ruela, que, ah, a torcida é isso, a torcida é aquilo, ah, por caralho, porra, então é isso galera, queria deixar esse recado aqui, porque sigo apoiando, sigo acreditando no trabalho do Diniz, tenho o meu ponto de vista a respeito, quem pense diferente, é, normal, mas nada como o tempo pra mostrar, eu acho que, ah, os desfalques, em especial o lado esquerdo do Fluminense, pesou e muito, não só pra eliminação da Copa do Brasil, mas, para queda de rendimento, mas, qual foi a surpresa? porque, a gente, tinha plena consciência, eu sempre falei isso, o Fluminense, com todos os jogadores à disposição, tem um bom time, tem um time muito competitivo, um time bom, todo mundo inteiro, fisicamente, na parte clínica, o time voa, e encara qualquer equipe sul-americana, isso é fato, se vai conquistar um título mais expressivo ou não, aí é outra história, mas, ficou, isso tá, ficou provado, né, naquele jogo contra o River, nas finais do Carioca, na boa sequência, ali, após o Carioca, início avassalador na Libertadores e tudo, mas, começou a quebrar, ali, todo mundo, né, e foi, justamente, o lado esquerdo, e o jogador principal, na minha opinião, na parte tática, na parte da engrenagem do time, que é o Alexander, mas, vamos respirar fundo, torcer, pra recuperar toda essa galera, o mais rápido possível, que o Fluminense termine essa fase de grupos, na melhor forma possível, também, né, que seria primeiro lugar no grupo, e tentar figurar ali, pelo menos, entre os 3, 4 melhores colocados na classificação geral, e, no brasileiro, a gente tentar dar, aí, uma arrancada, a partir deste domingo, contra o Bragantino, é isso, galera, um grande abraço, saudações tricolores, tchau, tchau.